Olá, e nos Florais de Minas, as observações e pesquisas apontam cada vez mais para a relação entre terapia floral e teoria quântica. E esta relação é bem percebida através dos fundamentos, da composição, do modo de extração, da ação, dos efeitos, das análises do produto floral. Pelas análises, nós percebemos a fractalidade, os fractais de essências florais. E para cada essência floral diferente, há um padrão específico de fractal. Enquanto isso, contactando com pesquisadores diversos e terapeutas florais, que estão sempre aqui na nossa sede, outros que encontramos pelos congressos e pelos cursos Brasil afora, através de seus relatos, de seus depoimentos, dos casos documentados, fica bem marcada esta relação entre terapia floral e teoria quântica. Pois esses casos sempre relatam alguns dos pressupostos da teoria quântica, como unicidade, emaranhamento, inlocalidade, atemporalidade, princípio da incerteza de Heisenberg. E melhor, para explicar o que eu estou querendo expressar, é um caso. E este vídeo é justamente para apresentar este caso. Ele foi relatado durante um curso que eu ministrava no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Ouça e veja pela própria voz e imagem da terapeuta floral responsável. Naturalmente, como ela relata, várias outras formas terapêuticas foram empregadas neste caso. Mas a ação da terapia floral é realçante. E observe, emaranhamento e ação além espaço. Aí localidade. Eu queria dividir um caso com vocês que aconteceu com uma pessoa em Dongguan, na China. Ele viajou daqui para Dongguan já meio adoecido. E a esposa, com dois filhinhos bem novinhos, uma, eu acho que tinha um aninho, e um bebê de colo. E ela me procurou e pediu ajuda, né? Que ele tinha saído daqui, tinha viajado já com uma pneumonia e estava lá desenganado. Quando ela ficou sabendo, no dia seguinte ele já estava desenganado, já no hospital. Saiu do aeroporto direto. Já chegou mal lá, porque tem, se não me engano, é um dia de viagem daqui até lá, né? Ele passou mal durante a viagem, chegou lá muito mal, foi direto para o hospital e desenganaram. Os médicos começaram a fazer vários exames, chegaram à conclusão que era cardíaco. O pulmão já estava mostrando que era cardíaco. Depois de muitos exames, tudo na correria e chegaram à conclusão que tinha que colocar uma prótese. Com três elementos na prótese, né? No coração dele. Um homem jovem, 43 anos, e ela me procurou desesperada. Ela disse, Nilvia, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero ficar sozinha com dois filhos para criar. E ele lá, e se ele morrer lá, é mais complicado ainda, né? Eu comecei a pensar, eu parei alguns minutos e deixei. Eu acho que ali foi realmente uma canalização. Eu, de sã consciência, não teria conseguido fazer uma formulação do jeito que eu fiz, né? Eu disse, olha, mandar para lá não vai dar tempo, vou te usar como base para poder tratar ele lá. Porque eu já tinha noção, eu era aluna da Unipaz, eu já tinha noção. Isso, gente, foi lá em 98, acho que 2000, por aí. É muito tempo, né? Eu já tinha noção de unicidade. Graças a Deus, ali eu já sabia que um casal é um ser, não dois, né? Já existia a minha noção de unicidade. Então, eu pensei assim, vou tratar ele nela, como se ela estivesse doente, né? E fiz cinco emergenciais e um sexto para manutenção. E disse para ela, foi uma das primeiras vezes que eu usei desta forma. Eu sempre digo que é uma forma bastante rápida de eficiência, né? E dei para ela cinco vidros com batoque, sem cânula. Meio de manhã, meio de tarde, em meio copo d'água. Fiz a formulação e disse para ela, bom, ele tinha viajado, era domingo, ela ia fazer na segunda, pedi isso na emergência, né? Ó, tem que ser segunda. E ela começou na segunda de tarde. E ali eu disse para ela, olha, ele em três dias vai reagir. Eu já sabia que ele ia reagir. Eu botei um, era a orelana. Sim. Foram essências florais de menas? Todos, eu só trabalho com ele, né? E aí, o que aconteceu? Em três dias, ele já estava para ser operado, foi operado. Quando eles abriram, essa é a surpresa maior. Quando eles abriram para ver, não era tanto problema no coração. Claro que ajudou. E aí, ela começou a tomar em três dias. No quarto, ele já saiu do perigo. No quinto dia, ele já estava no quarto. E ela continuou tomando, depois a manutenção. E ele se salvou, ele saiu do risco. Tanto é que as crianças cresceram hoje, né? Ele é um homem bem sucedido lá. Mas os florais, a senhora essa chorava depois, dizendo, né? Que achava que os florais teriam realmente feito diferença. Ele recebeu o reiki à distância. Sim. Onde a gente fez a cirurgia pelo espaço. Foi um conjunto de socorro, né? Mas os florais foram fundamentais. Até porque ela disse que ela serenizou. Ela acalmou o medo, né? Eu tirei a fúcsia. A fúcsia ajudou a tirar a ansiedade e o medo, né? Então, ela conseguiu manter ele equilibrado para fazer todo esse procedimento. O reiki ajudou a manter a equipe médica lúcida para fazer o que deveria de fazer. E, no fundo disso tudo, acho que também houve um merecimento deles todos para receber tudo isso, né? Mas foi o caso mais fantástico, a distância. 15 mil quilômetros de distância os florais seriam feitos. Afora aí, muitos outros casos que eu tenho à distância, que, de fato, os florais funcionam. Maravilha. Maravilha. Então, isso aí comprova a questão da unicidade, que é um pressuposto básico da cura. É. E isso tem relação com a física quântica. Nós temos, lá nos Florais de Minas, várias pesquisas selecionadas nesse sentido, porque esta ideia de que a distância e o tempo dissolvem as coisas, gente, isso é mera convenção cartesiana. Nós já precisamos trabalhar nessa nossa conscientização. E a terapia floral é um elemento muito apropriado para esse tipo de trabalho, assim como o reiki, porque trabalha com uma energia sutil, profunda. Dimensional, né? Dimensional, essa alta diluição da terapia floral leva ela para essa conexão com os princípios quânticos. Ela trabalha da quarta para a terceira. A terceira está falida. O floral trabalha de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, na terceira, dissolvendo. No pânico, em uma semana se tira, com florais de Minas, se tira do surto de pânico. Eu tenho clientes há oito anos que tomam floral de Minas sempre e nunca mais entraram em pânico. Maravilha. Se trata filhos hiperativos, nas mães. Se trata as mães, se curam os filhos da hiperatividade. É fantástico. Trabalhar com florais é fantástico. Eu te agradeço por esse depoimento e estamos abertos a receber mais essas informações. A gente já sabe que isso acontece, mas em forma de depoimento vivo assim, isso fortalece e se endossa. Está tudo correlacionado, gente. É um produto compatível, terapia floral, para esse tipo de ação à distância. É um produto compatível, terapia floral, terapia floral, terapia floral, terapia floral, terapia floral, terapia floral. É um produto compatível, terapia floral, terapia floral, terapia floral, terapia floral.